O novo ensino médio que será implementado em 2022 está cheio de novidades. Uma delas é a organização das aprendizagens em duas etapas de formação, os itinerários formativos e a formação geral básica. Mas afinal de contas, o que é a formação geral básica? A FGB, como a gente chama a formação geral básica, é o conjunto de aprendizagens comuns e obrigatórias a todos os estudantes e que estão previstas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. No novo ensino médio, essas aprendizagens se organizam a partir de quatro áreas do conhecimento e seus componentes curriculares. Com isso, a carga horária muda e a organização também. Mas que áreas são essas e quais são os seus componentes curriculares? A área de linguagens e suas tecnologias é formada pelos componentes de arte, língua inglesa, língua portuguesa e educação física, trabalhando as linguagens verbal, escrita, artística e corporal. A área de matemática e suas tecnologias é formada somente pelo componente de matemática, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico e a resolução de problemas com a aplicação de conceitos e procedimentos matemáticos. A área de ciências da natureza e suas tecnologias é formada pelos componentes de química, física e biologia, promovendo o aprendizado, a produção, o uso e a divulgação de conhecimentos das ciências naturais. Já a área de ciências humanas e sociais aplicadas é formada pelos componentes de história, geografia, sociologia e filosofia, contribuindo para a compreensão da vida em sociedade e das complexidades do mundo contemporâneo. Nesta nova organização, os componentes curriculares serão trabalhados por meio de uma visão integrada para o desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes a partir dos conhecimentos adquiridos na sala de aula. Cada área tem papel fundamental na formação integral dos estudantes. Ao desenvolver competências e habilidades, a formação geral básica contribui para a reflexão sobre problemas complexos do cotidiano e para uma ação mais protagonista, consciente e responsável do estudante em sociedade. Gostou? Então não deixe de acompanhar os novos episódios dessa série e fique ligado nas redes sociais da SEED. Gostou? 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 Gostou?